Música Gente, antes de começar esse vídeo, tenho uma perguntinha simples pra vocês. Mas antes, alô diretor, alô editor, no barulho do apito, quero ser transformado em árbitro. Agora sim, virei árbitro de novo. Posso fazer a pergunta clássica que o senhor juiz faz aos capitães dos times. Cara ou coroa? Eu escolho coroa e vocês cara. Vamos lá, moedinha no ar. Opa, saiu o que eu queria, coroa. Mas nesse caso, iremos falar dois coroas. Como assim? Calma, que eu vou explicar. Vocês sabiam que nessa Copa do Mundo poderá ser a última de alguns jogadores? Não? Sem problemas. Eu vou listar alguns pra vocês. Olha que babado. O goleiro egípcio El Hadari tem 45 anos e vai fazer a sua estreia na Copa. Até que ele tá conservadinho, né? Sinceramente, eu acho que ele dá um caldo. Deve ser uma característica do Egito valorizar seu patrimônio histórico. Eu achei o máximo. Espero vê-lo, inclusive, em 2022 no Catar. Mas isso aí é outro papo e uma outra viagem. E o que falar desse alagoano de 35 anos chamado Pepe, que jogará sua terceira Copa do Mundo por Portugal? Sim, gente. Ele é brasileiro, mas defendeu os patrícios na Copa de 2010 na África do Sul e em 2014 no Brasil. Desejo boa sorte pra ele, mas desde que ele e sua esquadra portuguesa não nos atrapalhem. No torneio, é claro. Apesar de que, quando se trata de Copa, jogam-se até de bengala. Só lembrarmos do camaronês Roger Milá, que jogou com 42 anos em 1994. O colombiano Mondragon, que se despediu da sua seleção em 2014. Sem falar do Dino Zoff, goleiraço da Itália e que foi campeão com 40 anos lá na Espanha, em 82. Pois bem, como de costume, vamos aprender mais uma palavra em russo? Editor, por que a bandeira da Rússia está em preto e brão? Editor, por que a bandeira da Rússia está em preto e brilhante? Calma aí, gente. Ainda está falando comigo aqui no ponto eletrônico. Editor, por que a bandeira da Rússia está em preto e brilhante? Ah, ok. Boa sacada. Essa cor retrô tem a ver com a nossa palavrinha mágica. Vamos lá. Starry. Repetindo. Starry. E aí, sacou? Fundo descolorido e antigo. Essa é a senha pra vocês sacarem. Ok. Vocês venceram. Starry significa velho. Viu como é fácil? Mas antes de me despedir, quero deixar claro que panela velha é que faz comida boa e ponto final. Fica a dica. Pá cá, pá cá. Fica a dica. 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 Obrigado.